E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama, bem-vindos aqui ao New Nerd, Moriyama. Hoje, né, aquele lance, quando o Moriyama tirou o chapéuzinho, a coisa é séria, é. Hoje eu vou conversar com vocês sobre aquela clínica, lembra que eu falei que eu estava indo a uma clínica e estava me ajudando, que minha glicemia estava estourando, de 200 chegava a 500, né? E aí no decorrer do tratamento, minha glicemia baixou de 76, eu acho que é 76 para 110, né? E eu nunca consegui chegar nesse nível, lembra disso? Então, vamos falar sobre esta clínica hoje. Então, eu tenho uma amiga chamada Swellen, e ela fazia acupuntura na Yuri, aquela gatinha bonitinha que eu tinha e eu e o Dedê tínhamos, né? Porque ela faleceu. Ela teve uma vida boa, tudo, graças à acupuntura. Dezoito anos, né? Aí, quando eu meio que eu perdi a visão, a Swellen me procurou dizendo que estava me dando um tratamento de graça, né? Aí eu fiquei, nossa, que tratamento é esse? É esse que está aparecendo aqui, né? Cinesiologia avançada. O que é? Balanceamento muscular. Já ouviu falar sobre isso? O que é balanceamento muscular? Então, eu havia gravado um vídeo, mas não ficou bom realmente para uma apresentação, para vocês entenderem o que é. Não ficou bom, né? As imagens ficaram boas, mas eu não consegui captar para vocês, para vocês entenderem o que estava acontecendo. Eu fui para lá no primeiro dia e eu não sabia o que esperar. Lá tem uma gatinha, o nome dela é Mimi. É muito bonitinha. Ela é para ser nossa, que a Swellen falou sobre essa gatinha que está precisando de um dono. Aí a Denise pensou em adotar, mas depois de tudo errado, a gente não conseguiu. E a Mimi era para ser nossa Mimi, mas agora é a Mimi lá da clínica, né? A Swellen, junto com a irmã, Sully, abriram uma clínica de balanceamento muscular. O que é balanceamento muscular? Eu não sabia. Eu fui para lá, sem quase enxergar nada, a Denise foi comigo. Passamos uma terapia, sabe? Ela conversava comigo e ela fazia... Eu tenho certeza, ela não falou, mas ela fazia uma leitura corporal, porque ela falava coisas para mim que eu não tinha falado para ela. Aí o pessoal ia falar assim, não, mas será que é uma coisa espírita? Não era. Era uma leitura corporal mesmo, é uma coisa bem científica mesmo, psicológica, né? E ela ia, a Sully começava a falar comigo e o negócio deslanchava, deslanchava. Foi muito bom, muito bom. Quase que uma terapia. E foi, foi, foi bacana, muito bacana. Depois disso, teve o balanceamento muscular, que é muito diferente. Gente, para ir para lá, vocês têm que abrir a cabeça. Porque ele é uma medicina alternativa. Ou seja, é uma coisa que a gente não está acostumado. Então, se você for daquele que não acredita em nada, que não sei o que, então nem vai. Nem vai, porque para você ir lá para ficar julgando, né? Não é um tratamento espírita. Então, é um tratamento muscular que mexe com energia. Então, ela meio que conversa com os músculos, né? É uma coisa, eu não sei dizer. É o que eu cheguei a constatar isso somente, porque eu não entendo, né? Então, ela vai aqui no braço, né? E começa quase a conversar. E ela começou a falar as coisas que estavam ruins no meu corpo. E que eu sabia. E que ninguém mais sabia. E começou a falar sobre meu comportamento. Eu tenho uns defeitos, né? Tudo. E ela começou a falar sobre isso. Eu achei sensacional. Aquilo começou a me conquistar. Eu vi que é sério, que não era uma bobeira. Fiz um tratamento com o ímã. Colocado os ímãs. Inclusive, em um certo momento, eu senti uma fisgada muito grande, como se tivesse enfiado uma agulha. Aí eu perguntei. Sully, você está fazendo a cumpuntura em mim? Ela falou, não. É a energia do ímã. Eu estava sentindo fisgada, sabe? Sabe? Aquela pontada que tem de agulha. E eu falei, nossa. E só para você ver o que rolava de energia. E no final, ela encerrou com uma oração bem forte, né? Gente, não é ligada a religião nenhuma. Não é uma cura espírita. Então, para ela terminar, ela fez uma oração bem forte. Por sinal, bem forte. E eu senti mesmo, não a parte espiritual, a parte de energia. Que a oração foi muito forte. Eu achei sensacional. Aquilo me espantou bastante. Me deixou mais seguro, sabe? Do que estava acontecendo. No outro dia, eu fui sozinho, porque a Denise estava em aula. Fui com a minha bengalinha, né? E eu fui desse jeito aqui, ó. E com a minha bengalinha. Cheguei, todo contente, né? Que eu tinha conseguido chegar até lá. Porque imagina, você vai num lugar que você só foi uma vez, né? E sem enxergar direito. Eu não enxergava o chão. Eu enxergava mais ou menos o embaçado à frente, né? E eu não reconhecia as pessoas. Eu olhava assim, eu via que tinha pessoas na frente. E em volta aqui, eu não via nada. Eu precisava da bengala para saber onde eu estava pisando. Porque eu não fazia ideia. E aí, imagina, você ir com aquela migalinha. Mas foi, deu tudo certo. As pessoas a respeitaram bastante, né? Eu achei bacana isso, o respeito delas, né? Comecei o tratamento. Foi muito bom. A Denise chegou depois. Neste dia, a gente levou alguns alimentos que a gente consumia. Ela colocou num aparelho. Uma coisa assim. Gente, tem que abrir a cabeça. É isso que eu estou falando. Tem que abrir a cabeça muito. E é um aparelho ligado a um imã. Que ele, ela conectava o alimento, que estava no saquinho, junto a esse imã. E ele dizia se aquele alimento estava fazendo bem ou mal para a gente. Então, a partir daí, descobrimos que eu não podia tomar leite, né? O leite está fazendo mal. Inclusive, eu vi um estudo depois que a medicina antiga, ela fala sobre o leite para o ser humano, né? E a medicina atual, a moderna, né? Diz que o leite é prejudicial para as pessoas. Porque somos adultos, não somos mais crianças. Se a gente fosse criança, tudo bem. Mas mesmo assim, né? Está tomando leite de uma outra espécie, né? Então, leite tem cálcio, tem muita coisa boa. Mas a medicina de hoje, ela condena o consumo de leite. E eu fiz essa pesquisa, achei super interessante. E ela falou para mim, que no meu caso, eu não podia estar bebendo leite. E cortei o leite, coloquei leite de soja. Só que, gente, olha só. Que louco. Eu não poderia ir no supermercado comprar leite de soja. Porque essas caixinhas que tem, mesmo falando que é natural, elas possuem conservante. Então, esse conservante é ruim para o corpo. O que eu fiz? Eu comecei a produzir o leite de soja, né? Eu fui, comprei soja, cozinhei, batimificador. Aí, com um pano de prato, deixo o lábio jogando a soja, aperto e vou tirando o leite. Assim que minha mãe fazia. E eu estou usando esse leite para tomar café com leite, para muita coisa, sabe? E também tomar com adoçante, gelado, é gostoso para caramba. Beleza. O que aconteceu depois disso? Alguma coisa mudou na minha cabeça. Que eu acho sensacional. A minha glicemia começou a... Abaixar. E aí, chegou ao ponto de ficar 76 a minha glicemia. Aí, eu sentia normal. Porque 76 normal para mim, antigamente, eu estava morrendo, estava caindo pelos cantos. Mas 76 eu estava bem. Tanto que quando eu fui fazer a cirurgia do olho, a minha glicemia estava baixa, estava por aí, 70 e pouco. Aí, a médica olhou para mim e falou, você está bem? Eu falei, eu estou. Eu fui em jejum e eu tive que tomar café com açúcar, porque estava muito baixo. Mas, para mim, eu estava me sentindo bem, não estava mal, né? E mais que isso, eu começo a ficar mal. Mas o meu normal ficou isso, sabe? 70, 80, sabe? E abaixou para caramba. Devido à alimentação que foi proposto para mim por aquela máquina. E também, pela energização que teve através dos ímãs, através de várias coisas, né? De equilíbrio muscular, meu corpo começou a se balancear. É muito engraçado, porque nessa época que eu ia para lá, né? Que eu estava sem visão, eu estava inchado. É muito engraçado. Eu estava muito inchado. E foi desinchando. Preciso perder muito peso ainda, com certeza. Que eu ganhei na quarentena, ganhei muito peso. E eu estava com o corpo intoxicado. Hoje, eu não sei o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa na minha cabeça. Eu gostava de Coca-Cola. Eu amava Coca-Cola. Se eu via Coca-Cola, eu queria comprar. Salgadinho também. Feijoadinha. Ai, feijoadinha. Pizza. Oh, meu Deus. Pizza. Hoje, eu vejo Coca-Cola, não sei o que deu na minha cabeça. Não sinto vontade de tomar Coca-Cola. Não é que eu odeio tomar Coca-Cola. Eu tomo. Se tiver, eu tomo. Mas não sinto mais vontade. Alguma coisa no meu corpo mudou por causa desta alimentação que eu comecei a consumir, né? Um diferencial de alimentação. E começou a mudar meu modo de comer, de pensar, sabe? E muita coisa mudou na minha cabeça. Por exemplo, pizza, eu não tenho vontade. Se tiver, eu como. Ah, legal. Mas eu fico assim. Olha, o pizza não dá vontade. Coca-Cola não dá vontade. Sabe? Embutidos. Nossa, eu adorava embutido. Eu adorava salsicha. Adorava mortandela. Nossa senhora, como eu gostava. Não sinto mais vontade. Nem um pouquinho. Nada, 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 nada mesmo. E... Eu vou tomar algum outro refrigerante. O único refrigerante que ainda tomo, que me dá vontade, é água tônica. Eu gosto muito de tomar soja, né? Com um pouquinho de adoçante. Água com limãozinho, sabe? Para dar aquele gosto. É isso aí que eu estou curtindo beber. É, suco de laranja, sabe? Coisas que são saudáveis, né? Aqueles sucos de caixinha eu não consigo. Quer dizer, eu consigo. Eu consigo beber, mas eu não consigo ter vontade de beber aqueles, né? Refrigerantes, balas. Eu amava bala. E... Não sei. Não é aquela coisa, sabe? Tchau, sai demônio, não sei o quê. Não, não é. Foi a alimentação que foi proposta para mim, que eu comecei a seguir. Ele mexeu com o corpo inteiro. A energia que foi passada para mim, sabe? Através dos ímãs. Balançamento muscular. Isso mudou tudo. E tem uma coisa que também eu estou fazendo, que, assim, eles têm um tratamento, eles chegam e falam assim, ó. Elas não obrigam a você a fazer aquele tratamento, porque você vai estar brigando. Então, tem que seguir, né? Só que, assim, não era obrigado. Aí, eles me fizeram uma opção de um tratamento alternativo que eu resolvi encarar. Eu não consigo falar. Eu não tenho como explicar para vocês o que que é isso. Vocês têm que abrir muita cabeça. Muita cabeça. E eu resolvi fazer. Ai, meu Deus do céu. Não sei. Não, não, não vou comentar aqui o que é. Se caso vocês forem para lá, vocês vão descobrir. Porque talvez seja proposto para vocês. Mas, que isso mudou a minha vida. Mudou o meu corpo. Mudou a minha saúde. Mudou. Antigamente, eu tinha muito sono. Eu tinha muito... Eu chegava tarde, ficava cambaleando de sono, caindo. Dormia super tarde. Acordava tarde. Tinha vontade de comer bobeira. Muita bobeira. Muita coisa. Tudo isso foi embora. Sabe? Agora só falta emagrecer, né? Que eu preciso emagrecer. Falta fazer exercício. É que assim, tem... Na maioria dos exercícios dentro da academia, eu estou proibido. Por quê? Por exemplo, eu vou na esteira. Vou correr. Vai chegar um momento que eu vou acabar... Forçando porque eu estou cansado. E eu não posso, em um momento nenhum, fazer força. Por causa dos olhos. Por causa das cirurgias que estão sendo feitas. Eu não posso pegar peso. Não posso forçar o corpo, né? Então, não está complicado isso. Está complicado. E a academia abriu há pouco tempo, né? Eu precisava, aos poucos, voltar. Mas... Tudo ao seu tempo. Então, é isso. Essa clínica, nada mais é, que é tudo isso que eu falei. Só que depende de você. É isso que foi falado pra mim. Depende da gente. Se a gente quer se curar, ou a gente quer, por exemplo, ficar questionando, né? Então, se você é uma pessoa que gosta de questionar tudo, não vai. Você vai jogar dinheiro fora. Então, abre a cabeça. É uma coisa diferente. É uma coisa que só vai funcionar. Sabe com aquelas coisas que você fala, Ah, eu estou doente, estou doente. Acaba ficando doente. Então, esse tipo de tratamento funciona com energia positiva. Se você vai com energia negativa e não quer abrir a cabeça, não adianta. É a mesma coisa que ir pra terapia achando que não vai se curar. E não escuta a terapeuta. Sabe? Na psicóloga. Então, não adianta. Não adianta. Mas tem que abrir a cabeça e se deixar. Levar, levar. Aí, vocês vão ver. Muita gente perguntou pra mim se é cura espiritual. Não é. Não é. Muita gente perguntou pra mim se é usado pedras e coisas. Não, não é. Muita gente perguntou pra mim se é ver um espírito ou perade. Não, não é. Muita gente chegou pra mim e perguntou se é usado algum tipo de química. Não é. Muita gente me perguntou se o tratamento que eu estava fazendo era um tratamento alternativo ligado a ervas. Mais ou menos. Depende. Depende bastante. Né. Mas funciona. Funciona. E uma coisa. No segundo dia, eu levei um susto que eu comecei a enxergar o rosto das pessoas. No segundo dia de tratamento desse... Dessa clínica. E uma coisa que eu tava... Eu tinha que fazer uma cirurgia nos olhos. E eu comecei a enxergar. Melhorou um pouquinho, não ficou 100%. Mas melhorou um pouquinho que eu comecei a ver o rosto das pessoas. Tava aí a adenite da estação. E ainda com um pouco eu deu aquela travada que eu tava vendo o rosto das pessoas. Aí eu travei a adenite. Que foi, que foi, que foi. E eu tô vendo o rosto das pessoas. No segundo dia de tratamento. Então é isso aí, gente. Eu vou deixar, sabe? No vídeo, embaixo, sabe? Nos comentários. Tudo sobre essa clínica. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Ou contato, sabe? A gente vai tentar deixar o máximo de coisas. Qualquer coisa eu posso responder também. Tá, bom? Então, só não sei valores. Valores eu não sei mesmo. Porque eu ganhei esse tratamento dessa minha amiga. Tá, bom? Então, esse foi o tratamento que eu tive. Falou, gente. Obrigado. E bora, né? Continuar com o New Nerd. Moriama. Vamos lá. Tchau. Se você curtiu, dá um curtir. Se você achou legal, compartilhe. Comente com os amigos. Mas é isso aí, meu amigo. Falou. Tchau.